A gente volta agora a falar com o repórter Pedro Paulo Filho sobre a chuva que caiu em Petrópolis. Pedro, infelizmente o número de mortos aumentou, estava acompanhando, é isso mesmo? Pois é, Rafael, a Prefeitura continua confirmando apenas uma morte, mas agora há pouco o Ministro de Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, informou que esse número subiu para seis mortes em Petrópolis depois desse temporal que atingiu a região serrana aqui do Rio de Janeiro. Pelas redes sociais, o ministro lamentou essa forte chuva que atingiu a cidade. Em quatro horas foram 200 milímetros que alagaram ruas e transbordaram muitos rios da região. Segundo ele, aumentou também o número de áreas com deslizamento de terra. São 52 locais com deslizamentos de terra. O ministro ainda informou que determinou a Secretaria Nacional de Defesa Civil para entrar em contato, esteja em contato com a Defesa Civil do Estado e do município para poder fazer uma integração aí, ajudar as vítimas. E mencionou, inclusive, o presidente da República, Jair Bolsonaro, como a gente viu no bloco anterior, está em Brasília, mas determinou aí ajuda para os moradores de Petrópolis por causa dessa tragédia. A gente continua acompanhando, portanto, seis mortos confirmados, segundo o governo federal, que também está informando que vai prestar apoio ao governo do Estado. Rafael e Camila. Pedro, você tem informação de como está o tempo neste momento na região de Petrópolis e se há a previsão de mais chuva para essa madrugada, já que há esse trabalho de resgate por desaparecidos, procura por desaparecidos e também muitas ruas alagadas ainda? Olha, as águas baixaram ali na região do centro histórico da cidade, depois dessa enxurrada que atingiu a cidade no fim da tarde e início da noite. A gente ainda chove em algumas regiões da cidade, o tempo ainda está nublado, não só na região serrana, como também aqui na capital fluminense, de onde nós falamos nesse momento. O que causa mais temor nos moradores? É porque o solo já está muito estável por causa do grande volume de chuva que atingiu ali a região. Qualquer outra chuva, mesmo que seja de menor intensidade, de acordo com meteorologistas, essa chuva pode desestabilizar ainda mais o solo. Por isso, a orientação é que esses moradores que deixaram suas casas durante o acionamento das sirenes, no fim da tarde e no início da noite, que eles permaneçam em locais determinados pela prefeitura de Petrópolis. São abrigos como escolas, igrejas ou então prédios próprios da prefeitura, até que haja pelo menos um tempo maior para que o solo possa secar de novo e evitar mais tragédias durante essa madrugada. Ainda assim, as buscas continuam ali na região, tanto os bombeiros da cidade de Petrópolis, como também os bombeiros que estão sendo deslocados aqui da capital fluminense para a região, porque ainda há muitos moradores sem condições de entrar em contato com as autoridades para informar sobre desabamentos. Então, esses trabalhos continuam durante a madrugada, com o risco de mais chuva nas próximas horas. Pedro, conforme você vai falando, a gente está acompanhando aqui as imagens e tenta dimensionar esse cenário, porque você traz a informação que as pessoas continuam até sem acesso a telefone, então, num ambiente como esse, onde você precisa de socorro. O número de mortes, o Pedro acabou de atualizar conosco. São seis pessoas que, infelizmente, não resistiram. Em relação ali aos feridos, o número ainda não foi atualizado. Os bombeiros continuam trabalhando nessa região. Foram ali, num período de seis horas, esse último levantamento, 249 milímetros. Isso é muita coisa. E ainda com essa possibilidade de chuva. A gente vai atualizando todos esses números, junto com o Pedro, aqui ao longo do jornal, para a gente conseguir trazer o máximo de informações possível. Então, Pedro, se mais uma vez esse número aumentar, tanto de feridos como também de pessoas que não resistiram, pode chamar, tem espaço aberto aqui para trazer a informação em tempo real. Muito obrigado pela disponibilidade. Até agora.